Olá, bom dia! Após passar a semana em Nova Iorque para a Assembleia Geral da ONU, a presidenta Dilma Rousseff retornou à Brasília. Ela chegou à base aérea aqui da capital federal por volta de 3 horas e 40 minutos desta madrugada. Ainda não há compromissos oficiais na agenda dela de hoje. Já no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, há um evento marcado para as 9 horas da manhã. É um debate sobre os avanços do Bolsa Família na área educacional. O ministro dos esportes, Aldo Rebelo, também tem agenda para hoje. Ele vai se encontrar com dirigentes de clubes de futebol e administradores de estádios para tentar reduzir o preço dos ingressos das partidas de futebol. Isabela Azevedo, direta do Planalto.